Substituível, eu diria, fenomenal, feroz Olha só quem chegou na Flash Store, sim, o velhinho mais amado do Brasil, é claro, trazendo a Black Noel Skins a partir de 3 reais, preço insano pra você, basta você utilizar o nosso cupom BLACKNOEL Sim, pra ganhar aquele descontão maravilhoso na hora da sua compra E gente, a gente tá comprando inventário pela melhor oferta do mercado Vem pra cá, vem pra Flash Store, acesse skinsbaratas.com Flash Store, skins para todos os bolsos Nossa, você é muito bom de A, W, P, acho que tem talento pra ser o novo Falengen 3, X, X, X Opa, tu na live do lendinho, nem vi achei que fosse o Tibi jogando o mouse Moço Toma, 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 toma seu nome, toma, achei fácil Não quero não, se eu quiser algo, não sei o mesmo corpo, seu vagabundo Eu não te amo não, nem te conheço Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, já vai ser, deixa eu ver o outro Salve Lindinho, podia dizer que estou passando por um momento difícil O problema é seu, tchau Salve, 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 mas eu lembro quando eu brinquei com meu primo Um moleque irritante, ele queria brincar com os meus brinquedos E a mãe dele ficava, deixa, deixa, deixa brincar Ele entrou sozinho no meu quarto pra mexer nos meus brinquedos Eu falei pra mãe dele, tá bom, deixa ele brincar então Quando ele entrou sozinho no meu quarto pra brincar com os meus brinquedos Eu dei logo um cascudão na cabeça dele E falei, ô moleque, se você entrar aqui de novo Eu vou te chutar a sua bunda E você apareceu na Steam dele tomando um 4x0, né? Que dá pra você ver o homem, você não ficou invisível Lindinho? Quando você foi jogar offline? Ah, eu fui ensinar a minha gata a jogar o jogo, entendeu? Mas agora o animal joga, ó, CS? Ah, não é... Vamos saber que você tinha gato bicho não, Lindinho Não, eu tenho um gato, eu tô falando de pessoa É um adverb de beleza Ah, que louco, pô, perdão, Lindinho Não, não é intuitivo, né? Quando... Fúria 2, herói que zero, velho É, a gente é um animal, né, racional, né, que fala É Invertebrado, né? Aham Segundo round, foi bom pra nós Qual o nome dela, Lindinho? Iaia Ah, o pessoal já sabia que... Tem mais aqui fora Aqui, aqui embaixo, fala Foi Derrubei Caralho, sem mira, não Sem mira, velho, sem mira, foi, mano Ah, velho, tamo grandão Deixa ele achar que foi sem mira, velho Deixa ele achar que foi sem mira Deixa ele achar que foi sem mira Deixa ele achar que foi sem mira Ó, tem um cara aqui, fala Aonde, velho? Marca, 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 marca Marquei, telhado, velho, agora fudeu Que é a vantagem da dele Fudeu nada, irmão Você não viu o tiro que eu dei Você não viu o tiro que eu dei, velho Você tá no top 10 Meu amigo Meu amigo Achei uma pistola aqui Dentro da casinha aqui, marquei Aonde? Tá Meu amigo Esse foi um dos tiro mais bonito, velho Tá agora pra 4 Um segundo e voltava, tá ligado Obrigado Oh, quer dizer que aquele cavalo índio ali é mó pai Esse aqui, ó Malhadinho 11 de ritmo Tá pesado 99 de risada 99 de meme 7 de 990 99 de cabeça 999 de peso Só quero só ver Lindinho ME 69 de ritmo Correria 2 na GC 4 prata 50 de zumbi 99 de gado 99 de oração Aqui tinha que ser 999, ó Liminha 99 de ritmo Energia Empurra Todinho Khan E 30 FPS Ei, ó lá Lol 50 de chute 99 de chute 99 fominha 99 comédia 50 de ritmo 69 mama Aí é lol, né Aí é lol Mas eu gostei Gostei desse quarteto, velho Eu ganhei Eu ganhei Pensei que você tinha roubado Tá vendo? É isso, confia Eu tenho experiência É Eu jogo há 4 anos Isso aqui É pra abrir o bombe Relaxa, primo Você tá com Ah, que tapete É onde, cara? Tapete É onde, galera? Passada agora E o BT é a mesma coisa O BT entra com a noiva dela, né? Dele Não sei se é a Não sei se é a Nazinha Ou Jessica Não sei quem é Entra com a noiva dele É... Casa lá, pô Vai ser mó legal O Gal pagando tudo E a gente se casando E a gente se casando Ai Hoje tem Hoje tem Será que ele vai desconfiar Da direitinha? Vai Que azar, hein? Que tiro, hein? A diferença de ganhar e perder O Raul foi naquele tiro ali O Nico acabou com esse... O que é o IBGE, lindinho? Cara... Eu já ouvi falar É tipo... Eu acho que é um estatuto Tá, o estatuto Que... Que faz análise de... Se qual o prefeito que vai ganhar Tá E cuida de ver se os animais Tá em extinção Eu acho que é alguma coisa assim O Gal Olha como ele ficou Tá alongando aí, Gal? Gal? Tá streamando Isso Valeu, hein? Ixi, errou, né? Hum... Eu tô no M&M Dois matos Dois matos Tô jogando com o prato Eu tô jogando com o prato Eu já vi tudo Voltamos 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 a jogar fora do M&M É isso Tentando subir janela Tentando subir janela Sabe o que eu acho? Eu acho que... Cara, se fazer um chip O que eu vou comer aqui nesse prato? Você vai comer um chip? Cara Chip é chip, né? Chip não é comida Chip é chip Tem que fazer um... Um frango Frambado na... No azeite Tem que fazer um negócio chique Chip? Chip Chip Não dá jogo, não Chip Estão fora Pra mim, essa menina perdeu já Chip não é comida, não Tem que fazer um... Tchau Tchau